Ó, eu chamei um Augusto aqui, ó, que é do chat. Ai, pode, boa. É pra gente ter a chance, né? Eu abri aqui, o negócio de amigo travou. Nossa. Mas dá um F5, Liminha. Tá. Nossa, gente, é o roxo. Tô, 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 tô. Augusto é o chat. E o F5 que apareceu. Tô logando aqui agora. A gente é o roxo. Aê, tô aqui, tô aqui. Qual o seu objetivo, Liminha? É matar a nozinha. E a bala, hein, Liminha? Que a bala, Liminha? Cara, a gente tá numa situação febril aqui, né, velho? Tchau. Tchau. Amém. Amém. A vida, ela é feita de paciências, cara. Passou no Polybreed? Passamos, passamos, passamos no Polybreed. Liminha, tu tem que tirar mais umzinho dele, né? Do preto, pra ele não ganhar cinco tropinhas de começo, tá ligado? Agora eu não tenho como. Tem, passa três pra essa casa aí, bate mais uma ali, ó. Aí. Agora, cara. Vendeu aqui. Que de boa, que de boa. Você tá ligado que ele funciona assim, né, velho? Tu vai meio que batendo na rapaziada do lado, né? Tipo, você tem que sempre tentar meio que bater no cara que vai jogar depois de tu, né? Ó lá, porque agora ele vai bater em tu, tá ligado? Tem que ver os territórios, né? Tem que ver os territórios. Com o bônus que tu não tirou dele, ele bateu em tu, Liminha. Eu, pelo menos, eu tendo a achar isso, velho. Mas eu tirei um dele, mas o outro eu não consegui, cara. Não, mas aí às vezes é esse um que você não conseguiu que te matou da América do Norte inteira, tá ligado? Esse que é o plot twist, né? Nossa senhora, cara. Se a gente ficar nesse bala, que é o bala, que é o bala. Como que a gente escolhe o Augusto com 12 territórios, cara? Ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. E agora? Aí o Gal domina a África, Liminha. Não, a Nazinha também colocou doisinho lá na África, Limas. Tá ligada? Ah, eu coloquei dois só pra segurar, né, Liminha? Você meteu seis na Oceania, velho. Aí machucou bem, né, velho? Tá todo mundo se travando. Relaxa, o jogo tá travado, rapaziada. O jogo, ele tá travado. 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 Vamos lá. Tipo, os caras põem o pé na tua janta e tu vem no cara que não tem nada a ver com a tua janta, que tá de boa, né? Eu nem era teu rival, cara. Tá ficando 12 territórios, Gal, e tá ganhando 6, mais África. Vai ganhar mais 3, né? Não, não, cara. Eu já tá, tá ganhando muito, Gal. Aí é palhaçadinha, cara. Tá ganhando muito, tá ganhando muito. Agora, né? Chegou a ONU, né, Liminha? Tá ganhando muito. Chegou a ONU, né? E eu nem quero a África, tá ligado, Liminha? É, é duro, Gal. É duro. E aí tirou, ó. E aí a nazinha tirou. E aí a nazinha tirou. Tá vendo? Eu fui até o final, Little Dimas. Até o final, velho. E aí a nazinha tirou. 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 Rolou troca? Não O pau comeu, né? O pau comeu, né? Não, eu tinha que tentar, velho. Ali eu tinha que tentar, velho. Ali eu tinha que tentar, velho. 3V1 eu vou tentar, tá ligado? 3V1 eu vou tentar, velho. Tá tudo em silêncio, velho. Não, que sem necessidade, cara. Nessa daí o cara ganha muito espaço, velho. O cara ganha muito espaço. Se... Não vou ficar deixando... Você tem que manter uma certa, ó... É 11 território pra cada um, tá ligado? 11 território pra cada um. 2 com 11, 2 com 10. Eu tenho que deixar o cara no máximo ter esses 10zinhos. Poderia ter deixado os 10zinhos. Mas eu quis um algo a mais, velho. Eu quis um algo a mais. Opa! 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 E agora? E agora? Ele vai pegar a cartinha onde? Opa! E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Agora tem sangue da mula do chat no mapa. Tá vendo? Ó, ó. Guardem esse lugar. Otaua. A guerra de Otaua, Livinha. Daqui uns 50 anos vai estar nas histórias aí, velho. Eita! Opa! 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 Jamais será esquecida, velho. Pegou ar, não pegou quarta e agora eu recomendo bravamente a todo mundo dar uma batida nele, viu, velho? Porque tá ligado, né? Olha, quem não consegue se defender acaba tomando, Linnia, né? É. Sim, sim. É bom você ter alguém para bater, não é, Eliminha? É. Olha. É duro, velho. Ó. Aqui, a gente vem. Eu vou ter que tirar ali. Vou ter que tirar ali. Vou até mais uma aqui, ó. Tá aqui. E aí, por via das dúvidas, eu vim mais um aqui. Beleza. Ó. Beleza, sangrou, tá ligado? Sangrou. Deixo dois. Aí, beleza. Insero o ataque. Vem aqui, beleza. Deixo aqui todo mundo com dois. Vai em cima todo mundo com dois. Não temo tropa com um, tá ligado? Não temo lugar com um, velho. Não temo nenhum lugar com um. Então, a gente tá aqui, velho. Né? Humildemente falando aí, não temo lugar com um, velho. É? Sai fora, um salve pro Alec aí. Não vou te dar beijo nenhum. Gal, joga New World com os patetas. Jogo do patrão Amazon. Eu vou ver, velho. Eu não vi ainda do New World. E aí, Eliminha? Só uma pergunta, cara. Tu tá com a Europa ali, tem lugar de dois na Europa pra tu bater, aí tu bate na Ásia, cara. Ah, Gal, aqui é toda uma... Toda uma questão de estratégia. Beleza. Um salve pro Bar, o Jota, o Anonymous, estamos juntos. Você vai jogar o New World, nozinha? Então, eu tava falando com o Eliminha sobre esse jogo aí, cara. É, eu queria jogar, Gal. Mas já jogou RPG assim? Sim, eu adoro RPG, cara. Gosto muito de RPG. Então? Mas a gente tem que pegar uma chave, não tem? Ah, isso daí deve dar pra conseguir, né? Dá? Ah, acredito que sim, né? A gente faz live. O Brecht não conseguiu, né? Aí... É... Aí, né? Quem vai conseguir? Cara, essa partida, ela tá diferenciada, porque ninguém, absolutamente ninguém, mamou em lugar nenhum, tá ligado? Sim, sim. Não é? Agora, ó, com a troca, a Nazinha vai mamar lá na Oceania, ó. E... 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 Nova Guiné. E... Uma fortaleza de Guiné. E... E... Meu amigo, a batalha de Nova Guiné. Nunca tinha visto isso. É inacreditável, né? Nazinha, agora vai no 2v2, às vezes existe esse 2v2. Não, não, não. agora não existe. esse 2... Nossa, Nazinha. Não, não dá, não dá, não. E a galera ainda falou assim, vai que é suavão, troca e tira ali, tá suave. Não, aí, então, seu erro, você já sabe qual foi, né? Aí, seu erro é um erro, é um erro que não deveria ter. O Fá me gerado, confia no chat. É, Aliminha? É, né? Ó, Nazinha, só pra te mostrar como o 2v2 existe, tá? Tá. Hum. 2x2 não dá, mas o 16x2 vai fácil, né? Aqui, ó, estamos bonitinhos agora, e sobramos com bastante coisa, tá ligado? Sobramos com bastante coisa. Pra entrar aqui, vai ter que esculachar, velho. Pra entrar aqui, vai ter que esculachar. Tem troca, viu? Pra entrar na minha áfrica, vai ter que esculachar. Nossa, o Aliminha, ele vai tirar a Oceania agora, velho. Oceania ficou na mão dele, Nazinha. Ah, a culpa não é minha, né, Gal? Foi dos dados, né, velho? Nossa. A minha jogada foi perfeita, o que não foi perfeito foram os dados, né? Na verdade, o que não foi perfeito foi seguir o chat, velho. Esse que é duro, Mas eu tinha que tirar ele de lá, né, Gal? Não tinha que fazer. Não, você deu muito azar, você deu muito azar. Não tinha que fazer mesmo, velho. E o Aliminha, ele vai te sufocar aí que ele não vai nem bater, ele vai bater na sua Europa ali, ó. E, E, olha o Churchill. Ah, F Churchill. F, né? Mas agora, ó, vocês têm uma cor daí, porque a Nazinha tem um pé na Europa do Aliminha e o Aliminha tem um pé na Oceania da Nazinha. Que abalo, né? Que abalo, cara. Vocês têm uma... Aí, vocês têm um impasse, né? Isso aí que se chama um impasse diplomático. É, Nazinha, aí... Difícil, né, Aliminha? Grande impasse diplomático, velho. Nossa, ele não atacou, ele só posicionou e passou, mano. Nossa, ele... O chat, ele tá se recuperando daquela patetada que ele fez até agora, velho. Tipo, o Augusto, velho. Desde aquela rodada. Ó, a gente tá... Beleza. Eu acho que a gente tá relativamente bem agora, velho. vai ganhar bônus de três da África, né? A África é três. Tá relativamente aí numa tranquilidade momentânea, saca? Não é muita coisa, mas é alguma coisa, né? Que fala... A gente tem três aqui, beleza. E aí, quem tem mais junto é a Nazinha com 11. Eu acho que aqui... puríssimo, velho. Beleza. Respira. E bate. Respira. F. puríssimo. É... 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 Nossa, aí já chegamos tomando, velho Nossa, tomamos ali de prima, velho O jogo, ele vai tirar um pouco aí da... é o Handicaps, né? É o Handicaps, velho É o Handicaps, velho Não, eu posso até ter dado uma cartinha pro chat, mas não tem problema, velho Humildemente falando ali, o chat, ele tá numa situação, velho Humildemente falando, numa situação, ok, velho Eu não quero nem treta com o chat, velho Tô quase sendo expulso da Ásia, velho Nossa, clima de tensão, velho Ataca o Lima Eu dei uma tacada no Lima Tchau, tchau 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 Ó, possuímos a troca Beleza E aí É aquele rolê, velho E fé em Deus, velho Aí não, Gal, aí não, pô Ah, não, você teve a chance de tirar o Gal dali, né? Então, pô, mas você tá atacando ele pra tudo quanto é lado Ele tá, nossa, aí machuca, né? Nossa, aí pegou, hein? Aí não, né? Nossa, que pegada de ar, velho Mas, Welly, eu vou fazer o quê, né? Você tem que ir, cara Você tem que ir, cara Pode ser até um pouco duro Tem sangue na água, velho Quem pega ar, não pega a carta Mas nós pegou, velho Né? Não, ah, não dá carta pro chat Não dá carta pro chat, velho Tem que dar a cartinha pro chat, velho Tem que dar a cartinha pro chat, velho O chatzinho Tipo, agora eu não tô com treta nenhuma com o chat, velho A gente conseguiu O jogo, ele vai Os ataques agora tá difícil pra gente atacar Porque O jogo tá A gente é o único que tá mamando E aí tem o handicap, tá ligado? Não adianta achar que não tem Porque tem o handicap Então Não é o momento da gente bater com força, velho E aí E aí E aí E aí Ué, Aliminha Tu meio que abriu, é isso? Tu não quer mais oceania, é isso? É, então Senti que isso daí foi mais pra você perder oceania do que ganhar oceania O chat, ele tá meio que num modo zumbi, ó Ó lá F-Coringa, velho A gente vai perder esse Coringa, velho O chat trocou O chat agora tá com duas cartas Aonde que bateu? Nossa Acabou oceania do limas, velho Nossa E agora a nazinha vem gigante nas Europa A gente vai partir A gente vai perder o tempo é puríssimo velho ó vamos trocar aqui vamos trocar a Alemanha e Groenlândia velho e onde fica a Groenlândia lá em cima né Groenlândia aí ó o velho já fica aqui né Beleza e aí e a gente vem o três aqui e a gente tem 21 para girar tá ligado a gente vem 21 para girar e aqui nós vai ter que tentar aqui ó beleza cara Beleza e mais nem menos apenas o fino do Global E aí E aí E aí E aí e agora não está aí na tranquilidade velho tiramos a nasinha da América do Sul tiramos uma recordo chat da América do Sul que ele tava pesando e tem troca velho e tem troca e tem troca logo mais nossa troca tá chegando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tentei segurar a América do Sul e Europa F F Nossa Europa agora do Liminha tá difícil agora viu Nossa cara Essa rodada de troca eu não tava não tava esperando essa ovelhada aí na Zinha Nossa Nossa Ah Ai difícil viu Galdeiros difícil Nossa e agora ele fez de um jeito que para entrar nessa Europa aí ele lascou-se viu Foi né Nossa não tem como tirar esse bônus dele agora não velho Eu não tenho nem como tentar viu Não chego lá Ah é você também não tem troca né Não tenho não tenho Ou tem troca Não tenho Cara a gente A gente tá numa certa tranquilidade tá ligado A gente tá numa certa tranquilidade porque a gente também tá mamando cinco agora A gente é o que mais mama junto com o Liminha A gente acaba sendo o que mais mama A Nazinha vai ter que deixar um ou dois Olha lá A Nazinha vai ter que deixar um ou dois Só que é isso A gente tem bastante território Então a gente mama Mama Um pouquinho mais né Olha lá Brasileirinhos E Brasileirinhas Ó F E tentar fazer uma certa defesa velho É uma certa defesa aqui E agora nós temos que ter troca ó Agora nós temos troca tá ligado Agora nós temos troca velho Só que a gente precisa de Tite A Mongólia aqui que tem o bônus né A Sibéria A Sibéria A gente tem esses três pais aqui tem bônus né A Tríplice aqui ó Você quer ir pra onde limas Você quer ir pra onde limas? Eu quero ir pra cima Não sei se eu vou conseguir Ué Consegui Tá Não tá tranquilo Eu sei que tem seis na Venezuela Deixa lá velho Daqui a pouco deixa velho Daqui a pouco nós usa lá Ali tá parado Tá tranquilo velho Vai me dar nada A gente vai ter que esperar a nossa troca agora A gente vai ter que esperar a nossa troca O chat tá com essa palhaçadinha de deixar um ali Toda vez deixa um pra nazinha Esse cara do chat deve ser do chat da nazinha né Toda vez ele deixa um pra nazinha Toda vez ele deixa um pra nazinha Eu não tô entendendo qual é que é esse animal Eu não tô entendendo qual é que é esse animal Eu não tô entendendo qual é que é esse animal Eu não tô entendendo qual é que é esse animal Eu não tô entendendo qual é que é esse animal Eu não tô entendendo qual é que é esse animal Eu não tô entendendo qual é que é esse animal Eu não tô entendendo qual é que é esse animal Eu não tô entendendo qual é que é esse animal Eu não tô entendendo qual é que é esse animal Eu não tô entendendo qual é que é esse animal Eu tô entendendo qual é que é esse animal Eu tô entendendo qual é esse animal Eu tô entendendo qual é esse animal Eu tô entendendo qual é esse animal Agora tá um pouco difícil pra gente Viu, mano Meus botões, cara Viu, mano E aí, eu troco E aí, eu troco automática Aqui, quem encostar em algum território roxo Vai sofrer revelias jamais vistas, viu, velho Revelias a revelias jamais vistas É tu mesmo, Linhinha Tu tá fodido, cara Eu falo que eu tenho troca automática Tu faz uma pá de fronteira comigo E aí, tu ataca eu, Linhinha Ô Pedro, que fala que nunca chega notificação das lives Vê se o sininho tá ativado Tem um sininho Embaixo, ali perto do botão Tem um sininho Vê se tá todo mundo aí que às vezes não tá recebendo Ali a gente tem que fazer o negócio estratégico Não, tá tranquilo, tá ligado? Se chamou, se chamou Não, Linhinha Eu tô suave, tá ligado? Aqui eu também tenho troca automática Não, cara Mas a minha troca é antes, cara E eu vou passar a porra do meu trator em tu, cara Aí tem a revelia da revelia, né? Mas não tem a revelia quando a revelia já foi reveliada, cara Vai ter a revelia da revelia da revelia Não, não vai ter nada, cara Quem troca por último, troca melhor, cara Não sei, eu não sei se esse cara, se ele tiver caído Não, mas aí tem que ir Eu tô longe agora de ter caído Agora ele vai deixar um de novo lá Opa, acabou a mamata ali, hein? Aqui, aparentemente Acabou a mamata ali, ó Ai, ai Ou não, né? Ou não Nossa, velho Olha aí, Linhinha Olha aí, Linhinha Cara, eu tava querendo girar em alguém, velho Eu vou girar nessa porra do cara do chat, cara O bicho fica deixando um toda vez No meio dele, né? No meio de um jogo tão gostosinho O cara tá... Vamos rasgar ele, Linhinha Tu vem comigo? Onde que eu vou? Você vai por cima lá e eu vou por baixo da Mercado Norte ali, ó Vamos? Vem comigo, Linhinha Só pra fazer uma represália, cara Você percebeu que ele tá deixando mais... Um pranazinha já faz dez rodadas, Linhinha Se nós não pudermos esse tipo de comportamento Vai deixar assim E eu te compro hoje o jantar gostosinho também Que isso, Gal? Bora, Linhinha Vem comigo Sonha comigo Comprando com comida é foda, velho Bora, Linhinha Ah, Gal, vou seguir os princípios aqui Não, olha aí Os princípios da comida, né? Vamos, Linhinha Ou tu vai deixar essa patetada se instaurar? É, Gal Tô pensando Eu vou atacar a América do Norte lá, Gal Você vai, né? Eu vou Você vai sonhar comigo, né? Eu vou, eu vou Humilde Aí você foi humilde Cara É muita palhaçadinha na nossa cara, tá ligado, Linhinha? Você reparou? Nessa palhaçadinha que rola Muita palhaçadinha Tipo, ah, porra Vou ficar ali Vou ficar suave Deixando um Os dois bobão Não vai fazer nada E eu tô aqui Tranquilo e belo, tá ligado? Eu vou fazer assim, Linhinha Ó Ó Jogo aqui Jogo aqui E se bobear Ó Se bobear Ó Ó Ó Ó É treme terra, tá? Eita Aqui é treme terra, Linhinha E aí, ó Ó Eu vou sonhar Eu vou sonhar, Linhinha Não é porra nenhuma, véi Tomou no lucro Minha parte eu fiz, Linhinha A punição aqui ao chat foi Acredito que aplicada Não precisava, cara Se eu bato aqui e dar merda Eu perdia tudo de volta E assim Tenho troca Tenho troca Então, Linhinha Nossa, cara Era isso Que você não deveria ter feito, velho Nossa, cara Você não acreditou No que eu te falei, né, Linh? É Cara, você Você acabou de comprar A única briga Que você não deveria ter comprado Nesse jogo, cara Põe mais Ali onde tá 36 Joga os outros 4 também Porque vai ficar pequeno Pra aqueles 36 Quanto que é as trocas? 35F, cara É pouco, velho Nossa, velho Eu tô pensando no negócio O Linhinha, ele tem 3, tá ligado? O Linhinha, ele tem 3 Ele tem 3 cartas É difícil você ter a terceira A troca com 3 cartas As fronteiras Aqui, ó Ele botou muita carta aqui Eu vou só defender aqui Ele não vai ter como bater Ele não vai ter como bater E ele tá fudido, cara Ele tá fudido Não, e aqui Aqui por cima vai dar pra bater Não tem problema Mas ele se fudeu aqui, velho Porque ele não tá Ele não tá bem, velho Ele não tá bem, velho Deixa eu ver meu objetivo Que às vezes você até Esquece, né? Aqui, velho Que existe um mundo aqui, velho Nossa, Nazinha Você ganha essa briga aí No Oriente Médio Tu entra na Polônia Com 3v1 lá, ó E tira o bônus do Lima Agora vai Mas foi forte Já foi? Já encerrei Nossa, Nazinha 30v4 Ah, mas depois prejudica O chat tá forte ali Nas minhas costas, né, Gão? O chat acabou com a palhaçadinha 30v4, velho Nossa, pessoal Não foi no 30v4 Pra tirar os 5 de bônus, velho Puríssimo, velho Tchau Vamos lá Obrigado. Caramba, velho. Eu vou trocar, velho. Não ia trocar, mas eu vou ter que trocar, velho. Eu vou trocar, velho. Ele não vai ter a troca e a próxima a gente entra aqui com tudo. E a próxima a gente entra ali com tudo, tá ligado? E ele não vai... Tu não tem troca agora e a próxima eu entro com tudo na Europa e tu não tem o que fazer, cara. Tudo porque tu quis pegar a África e não fazer o que a gente tinha combinado, né, Liminha? Ah, mas você ia ganhar o jogo. Ah, mas eu vou continuar, então. É, ele tem que ganhar o jogo e ganhar o jogo. Então, e agora tu não vai ganhar o lanche. Tu não vai ganhar o lanche. Peraí. E vai perder o jogo. Eu te dou o lanche, Liminha. Eu te mando um pix. Olha. F, Liminha, velho. F, Liminha. Você não vai ter troca com três cartas, Liminha. Agora, será que ele tem? Será que ele tem a troca com três cartas? Eu não sei. Olha lá. Eu suspeito que não. Olha lá. E agora acabou. Nós entra aqui e é aquilo, velho. Vai sangrar. Ah, se ele tivesse, você mamou. Mas, ó. Nada. Agora, eu vou ter que segurar a troca com quatro, tá ligado? A troca, ele vai ter troca com quatro. E a gente vem. Mas é isso, ó. Adeus, Ásia. Adeus. Estou pensando aqui, porque a gente vai ter que fazer uma estratégia. Vai ter que fazer uma estratégia, velho. Nossa. F, Ásia. Quer paz, Liminha? Eu quero, eu quero. Anazinha vai me comer aqui, comer todo mundo. Mas você não vai ter essa paz, Liminha. Ah, não, agora não. Estou suave. Você não vai ter. Você sai da África, se eu te der essa paz? Sim. Mas você já mentiu pra mim. Não, você sabe que eu vou entrar rasgando na Suislândia, Liminha. Não, mas daí tem a revelia, né? O que é a revelia? Ué, eu tenho troca. De quatro cartas? Tem. Eu suspeito que não tem, Liminha. E é aquela coisa, ó. Primeiro eu entro, né? Primeiro eu entro. Agora, eu me instauro. E agora, eu espero a sua troca. E você vai ter que bater em 19. E 19 é duro bater, Liminha. Nossa, é duro. Nossa, é duríssimo bater em 19. Quer bater, bate, Liminha. Tem gente que não vai num 30 V4, Liminha. Tu vai querer ir num 70 V20? Pode ser duríssimo. Pô, Gal, eu fui num 18 V6 e perdi, mano. É duro, ó. Põe aí na Zinha, ó. Olha só o que foi. Você alimenta o cara. Põe ele dentro da sua casa, velho. É foda, velho. Dá o teto pro cara. E o cara faz isso, né? E o cara me faz uma patetada dessa, cara. Uma palhaçadinha, né? Não, foi muito orfo. O bicho perdeu 40, cara. Ele perdeu 40 pra pegar um bônus de 5, velho. Cara, quem tá numa situação bem complexa aqui é o Chet, velho. O Chet, ele tá numa situação dura, velho. Porque... Ele não tem muito... Ó, ele tem isso daí, ó. O Chet, ele tá nessa situação dura, cara. Ele tem... Ele vai pegar a troca agora, né? Ele vai pegar a troca na automática agora, velho. Ah, e ainda... Então, ali chegou o momento dele dar a cartinha ali, né? Ali ele deu a cartinha, velho. Ele sabe, o meu refúgio... Se eu precisar de carta, eu vou quebrar aqui dele, velho. Se eu precisar de carta, eu vou quebrar aqui, velho. Vou de Vancouver. Então, é melhor... Pô, que o cara do Chet ajudou a Ná. É, cara. Não tá, tem brincadeira. Não tá, Limeira. Não tá, velho. A Ná chamou ele pra... Ele financiou... Não fui eu que chamei, Flore. Ele financiou a Názinha de um jeito. Muito, Limeira. Nós se batendo, se batendo. E pra conseguir uma cartinha... É, mano... São guerras históricas. E o cara ali, ó. Só no mais um. Mais um. Não fui eu, não, mano. Que chamei o chat, velho. Foi você, Gal. Você colocou o Augusto. Isso é verdade. Eu ainda ia chamar o safado de um moderador do meu chat, mano. Aí tu botou o Augusto. Aqui não vai ter... Não vai ter mamadinha, não, cara. Ai, quase temos troca, velho. Quase. Nossa, F. Ali foi de F. Ali é F, família. Ali é F, cara. Nossa. Ali... Ali é F. Que situação. Nossa, a Nazinha tem troca. Ela vai cair muito grande pra cima dessa Europa. Aí o chat também tem troca. Meu Deus. Nossa. Aí não, hein, chat. Nossa. Nossa. Aí não, hein, velho. Nossa, que alastro, cara. Que alastro, cara. Olha esse maluco, cara. Que alastro, velho. Mano, é muito chat, não é? É muito chat. Olha que alastro, cara. Olha que alastro, velho. Pô, Gal, mas deu a carta pra você. Não, mano. É muito... Mano, mano. Uma jogada muito estúpida. É isso que eu tô falando, Liminha. Dá pra dar a carta parcelada. Tipo, a mínima necessidade, Liminha. A mínima. Tipo, a jogada do cara foi, tipo, nem mais. Muito menos, tá ligado, velho? Foi só o chat em seu momento de genialidade, né, Liminha? Olha. Aqui ficou bom pra gente, velho. Aqui ficou bom. Tipo, essa movimentação dele abriu inúmeras possibilidades, velho. A gente... Tipo, Liminha vai estar com problema agora na Europa, porque a Nazinha tem troca. Nossa, a Nazinha, ela tá... Porque a Nazinha, ela não vai bater na Europa, né, velho? Ela vai querer a Ásia, velho. Ó. E ela tá numa situação, numa guerra ali, ó. Uma guerra dura, velho. E aí é 44 V11 que ela vai... Acabou pra nós, Liminha. Acabou pra nós, velho. Bem-vindo ao Império Nazístico, velho. Olha. Meu Deus, velho. Olha. 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 Ah, Liminha, olha quantas tropas ela tem, velho. O que o chat fez com ela? É, tá um pouquinho a mais, né? Nossa, cara. Velho. A Naz está gigantesca. Gigantesca, cara. Acabou. Tem que ter troca, viu? Se bater, vai ter. Não, mas não tem nem como bater, Nazinha. Pode ficar tranquilíssima, velho. Cara, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer isso aqui, ó. Pra tentar incomodar, tá ligado? Fecha a porta aqui do chat. Ele acabou de fazer troca. Insera o meu ataque. Deixo ali uns... Tanto faz como tanto fez, tá ligado? Deixo uma meia hora ali, ó. Cerco a mulinha do chat aqui. E vambora, velho. E temos troca, tá ligado? Conseguimos a nossa troca. Ó. Tá vendo os seis aqui? Eu não sei quantos eram, mas o Liminha teve que perder vários pra colocar aqui. O Liminha teve que, pra pegar essa cartinha com seis, ele perdeu uma forcinha aqui, velho. Ah, que perdeu cinco, doze, sei lá. Alguma coisa ele perdeu, tá ligado? Alguma coisa ele perdeu, velho. Cara, tá impossível. Aqui pra mim tá impossível, velho. Obrigado o Beto. Beto Alencar, tamo junto. O Nortiz, o IGL8, o Narício, o AMT, Rafael. Entre um e quinhentos, velho. Nossa, agora, ó. Nossa, velho. Olha a play do chat, Liliana. Ué, que que é isso, cara? Mano, é. É, mano. Que que é isso, cara? Cara, olha a play do chat, cara. Ele foi pra Otawa, lembra de Otawa? Ele se concentrou em Otawa e ali ele ficou, velho. Nossa, e tá vindo. A máquina de guerra da Nazinha tá vindo. Liminha. Liminha. Hum? Tu tem troca? Não. Tu vai deixar a Nazinha mamar nessa Ásia aí? Eu não tenho o que fazer, Gal. Você não tem troca? Não. Porque você pegou, se você reparar, você pegou todas as minhas fronteiras que eu tinha, inclusive o Egito, que eu poderia trocar e bater no Oriente Médio, mas se você reparar, você isolou a Nazinha e não bate nela. Você reparou? É, mas eu não tenho condições pra... Então, mas não é curioso? Não é? Pensa comigo o quão curioso é. É. Né? Que você cercou a Nazinha e não bate nela. A gente precisa bater na Nazinha de algum jeito, Liminha. Ué. Ué, você tá gigantesca, Nazinha. Ué, mas eu tô deixando ele suave ali na Europa, você que tá batendo nele, né? Não, ele veio bater em mim. Ele veio bater em mim, Nazinha. Eu não tenho nada contra o Limas. Não, mas, Gal, eu também só queria a minha Europa, Gal. Não, então, mas aí... Eu tive que fazer um desgaste ali. Eu vou falar, você só queria a sua Europa, mas aí... Cuidado da bunda ali. Então, você só queria a sua Europa. Até aí, beleza, Liminha. Mas tu me tirou a fronteira. Esses três que você tá impedindo de eu mamar, não é um problema agora. Mas você me impediu agora essa rodada? Eu tinha troca. Eu podia ter tirado a Ásia dela. Eu teria fronteira pra te atacar, mas o Liminha, ele quis fazer essa fronteira pra te deixar mamando, entendeu? Ah, mas é só esse tempo que ele tá aí, né? Tempinho, né, Liminha? Sim. Eu tenho fé que agora você vai sair, né? Pô, Gal, ele não foi num 46X3 ali pra pegar a carta dele? Cara, nem mais, nem menos. Ué! Apenas um animal estranho do chat, cara. Nossa! Faz fronteira sim, velho. Ali faz fronteira sim, não faz? Faz, faz fronteira sim. Faz fronteira. Liminha, vou te falar que eu acho que a Anazinha, ela precisa matar o chat. Eu acho que ela precisa, ela tá vindo aqui e matar o chat. Você vai ter que passar o chat agora, Liminha. Vai ter que passar o chat agora. Eu não vou passar nada, não. Cara, ué, tu não quer, então eu não tô entendendo. Tu tem troca automática, tu não quer bater na Anazinha. Tu não quer matar o chat. Tu, o que que tu quer, Liminha? Ah, agora que eu tenho troca. Então, mas o que que tu quer, então? Ah, agora eu vou dar uma batidinha na Anazinha, de leve. Que é isso, Liminha? Eu tenho troca automática, viu? Ah, mas... Você é tão grande que qualquer ameaça já tá na cara, né? Vai fazer o quê? Eu tô de Califórnia, Moscou e Alemanha, cara. Pelo menos é fronteira lá em cima. Vietnã e Argentina tá osso. Cara! Liminha, se o objetivo do Gal for esse, mamamo. Nossa, Liminha! E é, e é. Eu queria... Não é? Nossa! Eu queria muito matar essa mula, cara. Como eu queria matar essa mula, cara. Que satisfação, viu, velho? Nossa, que satisfação, velho. É só matar essa mula, cara. Tamo junto, viu? Tamo junto, velho. Não leva pro coraçãozinho, não. Que aqui é só... É só, né? Porque jogou é aquilo que a gente fala, velho. Jogou nem mais nem menos. É? Tamo junto, viu? Ó. Porra! O Augusto, velho. Ah, jogou, cara. Se falar que não jogou... Jogou, velho. No final das contas, a gente pegou as cartas dele e valeu a pena. Se a gente tivesse perdido a treta, aí nós tínhamos ripado. Agora a gente tem mais uma troca. Ficou meio que elas por elas. E a gente impediu que o objetivo de alguém era matar o bicho. E aí pronto, tá ligado? Nossa! Ah, e tu mandou, hein, Liminha? Finalmente, cara. Finalmente, Liminha. Porra! Aí você mandou, Lirou Limas. Vai deixar três ali, avacalhação, né? Calma, calma. Não, eu tô calmo, cara. Mas, né, melhor... Não, porque, porra... Nessa altura do campeonato... O que é a África, Liminha? Eu posso te dar a África. Eu juro pra você, eu não tenho nada com a África. Mas aí, você tem com a América do Norte? Não, posso te dar a América do Norte também. Não. Você quer uma prova do meu existencialismo? Você não quer nada, então, Gal? Eu quero, eu quero. Você vai ver a minha movimentação, pode ser? Tá. Tá bom. Meu amigo. Vai sobrar pra tu, Nazinha. Nossa, ela tem troca automática, Liminha. Nossa, ela vai girar na tua Europa, velho. Com certeza. E, tipo, você tá... Eita, ali foi F. Olha aí, Liminha. A América do Norte ali. Nossa, mano. Nossa, velho. Deixa eu ver. A gente, tipo... Agora, a gente tá fudido. Agora, a gente tá fudido, tá ligado? A gente tá fudido agora, velho. Tina. A Tinã, que é lá longe. E a Argélia. É isso. Agora, a gente tá fudido, velho. Nossa, velho. Tô pensando aqui o que a gente vai fazer, velho. Cara, eu vou... Eu vou pro... Eu vou pra uma... Confia no Gal, aí, Liminha. Bate. Bate em mim, Liminha. Bate em mim. É aquele rolê, Liminha. Aqui, eu tô numa situação, cara, no mínimo constragitória, tá ligado? Porque pensa o seguinte, Liminha. Pensa comigo. Tu botou o dedinho na minha comidinha, não botou? Sim. Uma hora eu ia botar na sua também, não é? Sim. Ah, tá tudo certo, cara. Eu falei que eu não queria a América do Norte, nem a África, correto? Sim. Mas eu não falei da Europa. Só que agora, rapaziada, ó. Se eu... Ó, eu vou explicar pra vocês. Se eu bato aqui, que era 14, depois pra eu quebrar outro território, eu tava fudido de novo. Se eu bato em qualquer lugar pra cá, eu tô fudido. Aqui, era o único lugar que se eu batesse, as fronteiras daqui tá tudo fraca. Então, eu consigo pegar mais três, quatro cartas depois, entendeu? Então, era o único rolê que eu tinha de fazer um movimento e depois pensar no futuro, velho. Por mais que eu não precise da Europa, velho. Não tinha muito o que eu fazer. Ali, eu precisava fazer isso, porque agora o Liminha, o Liminha, se ele quiser reforçar aqui, ele tem três territórios pra ter que reforçar, tá ligado? Agora, eu não sei. Pode ser que acabou? Vocês estão falando de EG e Nazinha? Pode ser, velho. Eu não sei qual que é o rolê da Nazinha. Tá difícil, velho. Tá difícil. Se ela tiver que pegar a América do Norte, não tá tão fácil a América do Norte, tá ligado? Não tá tão fácil. Ela tem três cartas. Eu não sei o que que ela precisa. Três continentes? Três, cara, aqui, ó, nesse três aqui, ela não consegue chegar agora. Aqui, ela não consegue chegar agora, velho. Porque mesmo, ó, que ela bata aqui, aqui, ela vai ter três e três. Ela vai ter três V3 e três V3. Não é tão simples. Porque não é seis V3, é três V3 e três V3. Ela não tem a Ásia também, saca? Aqui, ela... Mano, é muita coisa pra acontecer. Não tem a Ásia também. Não tem a Ásia também. Tá Quando a Ásia também não tem a Ásia também. Não tem a Ásia também. Tchau Nossa Esse pai é F, hein, Liminha Olha quem segurou, velho O México com três Mexicaninhos, velho Pela desesperada é 24, não é, Gal? Cara, pela desesperada, Liminha Eu acho que é três continentes, tá ligado? E aí ela vai ficar com Oceania, Ásia E América do Norte, pela desesperada Nossa, e aqui já ganhou, Gal Você tem troca Pra segurar Cara Se você subir esses 18 Lá pra cima Não é tão simples Se tu passar os 29 ali Pra Ásia Não é tão simples A sua Europa já foi de base, tá ligado? Se você parar pra pensar Friamente A sua Europa não foi de base? Tu joga tudo ali pro Oriente Médio, cara E segura esse BO da Ásia Sem maldade Se você acredita E confia Num futuro mais próspero Pro mundo Eu acho que é a única play que tem aí, velho Porque, ó Eu posso até tentar segurar ali, ó Eu vou botar tudo que eu tenho Eu não tenho troca Tô sendo humilde e justo Saca? Liminha, pense bem Que se fosse 24 territórios Ela pegou a Liminha Eu pegaria você ali, Liminha No 1, né? Ela pode Não, pode ser 3 continentes Agora, né? Empurra tudo Nesse Oriente Médio, Liminha Está A força Está com você, Liminha Fé Não, aí é inacreditável, Liminha Saca? Aí é inacreditável, Liminha Ele ainda pode, velho Ele ainda pode Ele ainda pode passar aqui Ele não precisa Liminha, se você não passar nada Por Oriente Médio E ela ganhar desse jeito Vai ser de uma feiura Que... Liga, mas eu tenho que Eu não vou sacrificar Inteiro o meu jogo Não, não Para perder, né? Para ter o risco de perder Não vou, né? Não vou sacrificar Inteiro o meu jogo Eu tenho que ter Um negócio de vitória também Não, está tranquilo Eu tenho que ter minha chance Acabou Eu queria muito Eu queria muito que acabasse Eu quero muito que ela pegue O Oriente Médio E acabe, Liminha Tu nem subiu os 18 da Islândia Para a Groelândia, Liminha É inacreditável, Liminha Mas não era o Oriente Médio Graças a Deus Não era o Oriente Médio Perdemos Graças a Deus Perdemos Jogou a Inazinha Olha Deveia ter estrategista Honrado Vingativo Deveia ter mula aqui, né? Olha Mais uma? Mais uma? Eu não posso, cara Eu tenho a mão pra galera Foi mal, mano Mas obrigado, cara Que da hora Eu queria jogar mais uma Muito, 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 muito bom, velho Obrigada pelo convite, senhores Estarei aí todos os dias Se vocês quiserem jogar, né? Fechou Pode, pode Nossa, Liminha Que alastro, hein, Liminha Cara, mas foi alastro muito do chat No começo, cara Foi, foi Foi o alastro principal ali Um beijo aí Eu deixo os senhores com essa reflexão aí Um beijo Que alastro, hein, Liminha O seu era Ásia e América do Sul O meu era Ásia e América do Sul, Liminha Tava impossível, velho O Augusto era 18 territórios, Gal Nossa, cara O meu era Europa, Oceania E mais um continente É a minha escolha É a minha escolha É a minha escolha É a minha escolha